E equipamentos para a classe CG Amador, boa sorte aos atletas, já vão se preparando porque a CG Amador é da sequência. E aí motores, apertidos, e vamos, vamos, vamos para a categoria CG Amador, já é final, já é final, o 20-treme para eles, a placa sobe, a placa sobe o 20-treme lá com Valeu. Valeu, 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 o Rolim Chochi, é do nosso ano, esse Vinícius tem a liderança, vem administrando na número 25, Vinícius tem primeiro, já tem pega partícula com o Neguinho, na 22 é o Jajá, Vinícius e Jajá saíram bem, marcaram bem, agora o Neguinho vai assumir a liderança, o garoto tem a nesse de russas, é o primeiro, segundo, Vinícius, o Jajá, o Jajá, o Jajá, o Jajá, o Jajá, o Jajá, o local, o Eugulte, atrapalha o Jajá, do Jajá, o robotic, pastando pilotos a categoria CG Amador, Olha ali o Neguinho, parece que tem problemas, já figurou do Círculo, enquanto o de russas, o cubano do Vinícius assume novamente a liderança da categoria o Jajá é o Jajá, o Jajá, o 6 é o primeiro, já é o ministrando, ele tem pega oluko dele, pra cá o segundo... Olha o Inaudo ali, passando pra cima do Jajá, tentando estragar a festa em nome da Hipotec, assistente de tecnologia com ele. O líder da prova Vinícius, voltando aí a assistência de Velocrof, vem de outro baixo, vem acelerando, é líder, é líder, passa e volta. Vinícius é primeiro, o Jajá e o Inaudo, o 4º colocado passou rápido aqui, não deu pra visualizar, porém o 5º é na MIMU de marcas, é o JANILS, aí o 6º é o RACINHA do Inaudo, e então esse aqui, 2 piloto ali ficaram pelo caminho, o Silvio também tirou do campo da casa, bom piloto, teve só um gol, mas antes não vai. Enquanto é isso, fora, ali o Inaudo, Vinícius, agora percebe o Jajá, Vinícius e o Jajá batalhando pra ver quem é campeão, os 4 primeiros colocados não tem vantagem alguma pra eles. Vinícius é primeiro, vem puxando a filigiana, vem administrando, o 2º é o Jajá, aí o Inaudo é o Jajá, é festa de gente grande atrás do Evole Amador, depois da edificatória, depois da edificação, é o Jajá do Inaudo, temos um novo líder, o Jajá ultrapassa o Vinícius, no vácuo dele, Inaudo, ultrapassa também, e eu vim indicando aqui, Inaudo, Fernando e Altena, mas tem prejuízo, Enquanto isso, o Jajá vim bem, o Jajá vim bem, me avisa, é porque, com a guerra criminal, ele abriu o momento mais pressionado, e a 2ª colocação aí é, sem número é complicado, é o Bruno, pensamos, já passa aqui do IMX, é o garoto do Bruno que vem, sem número é o 2º colocado, 3º é Vinícius, que chegou até a administrar e a liderança por algumas voltas, na categoria 3 de Jajá, aí ele, ó, já já, líder, 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 a 2ª preparação já passa a ver, aí o Bruno em 2º, 3º Vinícius, cadê o Inaudo, cadê o Inaudo, a 4ª colocação, que ele passa aqui pelo Jandinhos, é o Inaudo, o Inaudo, é a 5ª, é o Dinho, aí é o Inaudo que teve problemas, o 6ª é o Cocubale, passando em 7ª é a partir do Grau, é a Marica, você é a Bandi, aí o Leandro já chaceou, depois que a de Tênus, aí o Bruno passa, se bateria, ele, Bruno, não, o Bruno já caiu a parte do estampamento, Provavelmente ele vai fazer de arrendimento, está ali ali na vizinha da Copa Nova, Vinicius em terceiro, o quarto agora é o final do quinto é o Janilson, enquanto isso o acerto é Jajá vem para abrir a última volta, vem para abrir a última volta Jajá, a vizinha de volta, Jajá em primeiro, Bruno em segundo, terceiro Vinicius. O Jajá foi o último a fazer inscrição, entrou no verde e não treinou, vem administrando a catedralia, vem nos tempos da pista, vem a parte da nada, não perde mais Jajá, o lugar mais alto no fôlego, vem para Badu preparações, não perde mais, alô Badu, Jajá é campeão da catedralia, Jajá em primeiro, segundo, é o Bruno terceiro Vinicius. Jajá é campeão da colocação desse jovem aqui, é o Bruno finaldo, açaí o tio, que é o adequado, e Janilson, que é o quinto, está no pódio, Janilson é quinto, e o Guilherme é repado atrás, Janilson é quinto, aí o sexto colocado é o Coco Bala, parabéns, vamos agora para classificador e para nacional iniciantes. Atenção piloto, classificador e nacional iniciantes.